Hoje é festa lá no meu AP Pode aparecer, vai rolar pra um dalelê Hoje é festa lá no meu AP Tem dirito até amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Muito boa tarde a todos vocês, meus amigos Vai começando mais o programa Temperatura Jovem É isso aí, o programa conectado para o mundo Você que tá em casa agora não saia daí Porque só tá começando, né Roque É isso aí, o programa com muita música Diversão, o programa da família brasileira Chama todo mundo É verdade, hein Temperatura Jovem Com vocês A nossa bombeira Renata Vai lá Renatinha, vai lá Renatinha Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Olha como é que aquela vida tá abrindo ali, DJ E outra! Tal, 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 tal Tá, tá com fogão É Madrid que é tigreza É tigreza mais querida Fala aí, a Felina A Felina Vem aí Suze Vai lá Suze O programa da família é todo sábado. Todo sábado a partir das 3 horas. Vamos mandar um abraço para a galera de Carapicuíba, Barueri, Santo Amaro. Pessoal de Manguaguá, Cubatão, Praia Grande. Você gosta de Cubatão, né? Não, estou falando eu gosto de pessoal. Ah, rapaz, você sempre vai lá, eu sei. O pessoal também lá de Peruíbe. Peruíbe, muito bom. E também o pessoal que está assistindo lá em Caldas Novas. Muito obrigado pela grande audiência. Caldas Novas? Está chegando lá, hein? Isso. E nós vamos estar aí. Já está preparando um apartamento lá naqueles clubes que tem lá, sabe? É, meu amigo lá tem um clube lá. É fantástico, muito gostoso. Você está vendo esses bonés aqui, né? Estou, é um quadro novo no programa. É um quadro novo e polêmico ao mesmo tempo. É polêmico, é polêmico. Mas para a gente chamar o convidado nosso que está aí hoje, será que ele vai... Ele é polêmico também, viu? Ele é? Ele é polêmico, é, ele é polêmico. Você sabe que ele está todo sábado, né? Todos sabem isso. Programa maravilhoso que dá oportunidade igual o nosso aqui. Parabéns. Festa popular. Festa popular. Vamos chamar ele? Vai lá. Nervan. Chega para cá, Nervan. 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 Daqui a pouco vai cantar. Música nova, Fala Mal de Mim, Vitamina para o Coroa. Ah, essa é boa. É essa. Vitamina para o Coroa. Bom, daqui a pouco. Vamos começar? Vamos começar. Pode começar? Você está escolhendo, né? Quadro novo. Vai lá. Qual você escolhe, Nervan? Eu escolho para começar para quem? Nesse aqui. Vamos aqui. Esse. Esse? Esse. Vamos olhar quem é. Não, espera. Aí, 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 aí. É para saber se... Vamos olhar daqui. Tira! Não, não. Esse vai deixar por outro. Não. Por outro? Não, será? Deixa. Vamos deixar. Esse é polêmico, hein? Não, não. Acho que aquele último é mais polêmico ainda. Tá. Então vai esse? Não, vamos. Vai lá. Ele vai. Virou. Marquito. 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 Marquito é mala, né? É o quê? Marquito. É o templado. Eu tiro ou não tiro para o Marquito? Marquito é bem conhecido, no meio que você é mala, né? É. Muito conhecido, né? Mas eu... É. Para ele eu tiro. Eu tiro que ele é um batalhador, é um guerreiro, é um grande artista, um grande humorista. Mora no meu coração e já esteve no meu programa várias vezes. Então, Marquito é positivo. E aí, Marquito. E aí, Marquito. E aí, Marquito. Positivo. Que bom, Tom. O que você achou de levar o boné para o Marquito? Eu achei ótimo, né? Porque o Marquito é um ótimo profissional, né? E além de ótimo profissional, também tive a oportunidade de conhecer ele lá naquele dia, lá na festa do Leão Lobo, onde eu conheci o Hulk, né? Legal. E o Marquito também é uma ótima pessoa. Ótimo profissional e uma ótima pessoa também. Então, essa atitude dele aí, eu achei nota 10. Legal. Legal. Deleva-te o... Agora é a Paulinha, né? A Paulinha. A Paulinha, a Paulinha. E aí, Paulinha, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com o Rock Show, o Hulk Magrela. Obrigado. Esse programa de sucesso, Temperatura Jovem. O Marquito, ele é comédia, né? Uma pessoa muito humana, tive a oportunidade de conhecer, ele é muito legal. É. É, Roberto Carlos. Tantas emoções. Denilson, né? Denilson, Roberto Carlos. Denilson. É um grande. Então, em primeiro lugar, boa tarde, Hulk, boa tarde, Rock, boa tarde, Nelivan Silva, boa tarde a todos que acompanham Temperatura Jovem, né? Bom, o que dizer do Marquito? Pra mim, ele é uma lenda. Olha, se pegar na Barros de Alencar, o próprio programa do Raul Gil, mais Ratinho, ele é uma cultura viva, nas homenagens que ele faz, no que ele se propõe a fazer com muito humor, com muito brilhantismo. Então, eu quero dizer, ele é Brasa, parabéns. Ele é Brasa. Então, Nelivan tirou o chapéu para o Marquito. Tirei. Vamos para o outro? Para o outro. Próximo. Deixa aqui ou guarda? Já foi? Não, já pode daqui. Esse aqui já foi. Esse já foi, né? Esse já foi. Alucinada, leva aí, Alucinada. Pode escolher o próximo? Vai lá. Escolha aí. Esse aqui, pode ser? Pode. Pode. Aí, ele. Quem que é? Quem que é? Ah, esse aí. Quem é? Quem é? É. Esse aqui. É. O Sol critica muito, ele não pode nada. Tudo que ele faz vira uma polêmica. Olha, eu... Eu... Tirou o chapéu. Tirou o chapéu. Vai pensar em casa que você está perguntando. Tirou o boné. É o boné. É o boné. É o boné. O chapéu, o boné... O chapéu é o Raul Gil. Aqui é o boné, né? Olha, esse cara... É. Eu acho que ele é muito injustiçado. É muita cobrança em cima dele. Achando que ele sozinho. E ele acaba... Eu acho que um menino novo hoje. Está com seus 30, quase 30 anos. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser campeão. Rapaz, o cara tem tanto dinheiro que ele não tem nem tempo. Pessoal se preocupa mais que a vida dele. Neymar. Deixa o cara. Agachar o dinheiro. Deixa o cara à vontade. Ele é bom de bola. Agora, quando você chega no nível que ele chegou, as cobranças são grandes. Sim, sim. E pronto. E ele tira onda. Não está nem aí. Eu, para mim, está tudo certo, Neymar. Continua dando show e acabou. Aí, tirou o chapéu. Tirou o boné. Tirou o boné. Neymar. Tira, socorro, Neymar. Mas nota 10 vem para ele também, né? Porque o Neymar representa o nosso Brasil. Sim, lógico. Neymar é sensacional. E que nem você falou, Andacuto, mais ele faz, mais cobrança em cima dele ele vai ter, né? É verdade. Agora tem o que falar dele, né? Verdade, verdade. Nota 10. E aí, Paulinha? Neymar era nota mil, né? É um dos melhores jogadores. Nota mil para o Neymar. E Roberto Carlos? Rapaz, para falar do Neymar, o que dizer de um cara que passou pelo time, que eu tenho um carinho enorme, né? Santos Futebol Clube. Um cara que passou por um time onde brilhou o Pelé, onde o Pelé fez tanta história. Depois, ele foi naturalmente um dos substitutos do Pelé lá no Santos também, né? Com toda a arte de futebol que ele teve. Agora, o que eu posso dizer? É que ninguém bate em fermento que não gera bolo. Então, ele vai sempre uma torrada. Ele vai sempre uma torrada mesmo, porque o Neymar é o Neymar. Ele vai sempre ser polêmico, mas ele é indispensável na parte de futebol e da alegria da população. O Busão canta daqui a pouco uma música que chama-se Fala Mal de Mim, porque tem inveja. Então, quem fala mal de mim é inveja. O cara é bom de bola e acabou. Essa é boa, essa eu quero ouvir. Então, tira o chapéu, Neymar. E agora? Boné, boné, boné. Vamos pra esse aqui. Aqui, olha aqui. Esse aqui. Cadê a música, diretor? Esse aqui. Rapaz, esse cara aqui, eu achei que ele não ia dar conta do recado. Eu achei que ele ia se perder. Muitos não gostam dele. Eu gosto, porque ele é um cara disposto. Tem dinheiro, é dele, não é meu, não é seu. Mas ele assumiu o Domingão do Faustão na Globo e tá mandando muito bem. E eu acho fantástico. Então, Luciano Huck. É, lógico. Tem o que, né? E aí, Marcelo? Marcelo, não é o Beto, pô. É o Beto. E aí, Beto? Luciano Huck, né, de hoje, que ele tá nessa caminhada dele, né? É um ótimo profissional também. É um cara que ajuda todo mundo. Assim como você também. Vocês estão ajudando, dando várias oportunidades. E ele tá certinho mesmo. Ó, agora, lembrando do Luciano Huck, uma vez eu tava na República. Lembrei agora quando o Nervan falou dele. E a produção dele me parou. Ele tava fazendo um quadro das moedas lá que pegava as moedas. E ele tava dentro daqueles carros móveis, quando você grava. Sim. E aí o cara falou assim, ó, eu trabalho com o Luciano Huck, vem aqui, eu precisava falar contigo. E eu já trabalhava com o Marcos Mion. Ele perguntou pra mim assim, você não quer participar do quadro Lata Velha? Cara, eu me arrepiei em todo. Eu não podia, porque eu já tinha contrato com a Record. Ele falou, cara, eu gostei, eu gostei do seu jeito, eu queria levar. Por quê? O Lata Velha dele, como ele é Luciano Huck, eu iria de Huck. Mas aí não acabou rolando. Uma boa. Foi uma boa, né? Infelizmente. Tem certeza? Tem. Então tá. Depois eu quero, já por último. Eu vou deixar. Deixa ele ali. E esse aí? Essa aqui eu já, naquela época, já trabalhei com ela. Sim. Já trabalhei com ela. Você foi júri? Foi jurado do programa do Sérgio Malandro. Fui jurado com ela. Na época, ela levava muito foco na TV Gazeta. E eu, ela, é nota 10. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. E aí, Beto? Eu já não conheço muito, assim, a história dela, né? Mas, o pouco que eu conheço dela, ela é uma ótima pessoa. Não tem o que falar, né? A Lívia agora, você sabe, ela tá morando em Goiânia. Tá morando em Goiânia, né? Tá morando lá em Goiânia. Encontrei com ela num show grande lá, que tava Henrique Juliano. E ela tava apresentando. Vi ela lá, deu um abraço, mas continuou assim. Simples também. Continuou. A Lívia Andrade, ela, naquela época, lá no Sérgio Malandro, ela era dançarina. Às vezes, começou jurado. Malandrinha, né? Malandrinha, né? Lembra? Malandrinha. E depois não encontrei mais, mas eu gostei uma menina determinada. E não é que saia por aí, que nem, né? Rodando a baiana, não. Sempre daquela linha. Focada, né? Focada. Ninguém saia pegando, não. Conversa. Nem malandro, nem ninguém. Ninguém, nem diretor. E vem, Drado. Merece onde está. Vamos pra isso aqui. Essa aqui é a menina de esquina. Quem é essa aqui? É. Deixa eu ver. Quero ver isso aí. Eu sou daqui. Eu também não sei. Esse aqui, ele faz tudo pra aparecer. E às vezes, ele é meio injusto com algumas pessoas. Inclusive, ele já foi injusto com muitos amigos meus, artista. Amigos meus já foi. Eu acho que ele já tomou muito puxão de orelha. Ele já tomou muito processo. Mas ele acha que tem que falar. Eu tô na dor. Seu cidadão aqui. Ah, aqui? É. Aí, aí, aí. Fala muito também, né? Ele fala algumas verdades. Mas ele tem hora que ele desagera muito também. Desagera muito. As notícias? As notícias, ele improvisa. Às vezes, fala umas besteiras. Já falou. Inclusive, falou umas besteiras de um amigo meu. Aí, olha. De um grande amigo meu que me ligou. Que foi do Zé Felipe. Que todo mundo fala que eu sou puxa saco de Leonardo. Cês sabem disso. E Leonardo me ligou na época. Que ele disse que o... Que o Zé Felipe era... Menina, tal. Aquela história toda. E aí, Leonardo me ligou. E aí, o pessoal no forró tá dizendo que nada. Só porque ele é. Ele queria levar o Zé Felipe com ele. Léo Dias também é outro mala. Tô fora dele também. Léo Dias. Ué. Não, não, não. Tá vendo? O que eu gosto não dá. Tá vendo, não é? Tem que agradecer. Valeu, né? Foi muito bom. Ué, tem que falar a verdade, né? Falar a verdade. E a gente fica feliz. A sua produtora é puxa saco da Mara Maravilha e do Léo Dias, hein? É, valeu bem, Léo. Nerva, deixa aí suas redes sociais aí. Instagram, Nerva Silva Oficial. Facebook, Nerva Silva. Nosso canal no YouTube, Festa Popular Oficial. Estamos comemorando 25 anos no ar. Tivemos uma passagem, você participou. Sim, pô. Rede TV, TV Gazeta, uns 6, 7 anos. TV Diário, América Ságio. Canal 21 da Band. Tudo isso. E hoje estamos na NGT lá, todos os sábados, às 14h às 17h. E estamos junto com o seu Manel, organizando a NGT com uma programação nova agora, a partir de maio. Muito legal. Obrigado a todos. Vamos seguir. E fala mal de mim, é porque tem inveja. Essa é a música nova do busão. A nova música. Quando o Nerva tá aqui, o Nerva vai chamar o busão do farro. Então vamos curtir agora, pra cantar, fala mal de mim, vitamina pro coroa, busão do farro. Sucesso, sucesso, sucesso. Fala mal de mim, é porque tem inveja. Morre de vontade de querer ser eu. Pense mais um pouco, tenha consciência. Passe uma oração, se pegue com Deus. Fala mal de mim, vive me criticando. Não sabe o motivo, porque vivo bem. O mundo dá volta e eu vivo rodando. Na estreia da vida, nesse vai e vem. Esse orgulho, que do cidadão. Me separa, me deixou na cara pra lhe dar visão. Não olha pra vida do próximo bem. Isso não faz bem pro seu coração. Com muita fé em Deus e minha humildade. Eu vou seguir em frente, cantando também. Fazendo os meus shows por muitas cidades. Sem querer passar por cima de ninguém. Fazendo os meus shows por muitas cidades. Sem querer passar por cima de ninguém. Quem fala mal de mim, é porque tem inveja. Morre de vontade de querer ser eu. Pense mais um pouco, tenha consciência. Faça uma oração, se pegue com Deus. Fala mal de mim, vive me criticando. Não sabe o motivo, porque vivo bem. O mundo dá volta e eu vivo rodando. Na estreia da vida, nesse vai e vem. Esse orgulho, que do cidadão. Eu deixo na cara pra lhe dar visão. Não olha pra vida do próximo bem. Isso não faz bem pro seu coração. Com muita fé em Deus e minha humildade. Eu vou seguir em frente, cantando também. Fazendo os meus shows por muitas cidades. Sem querer passar por cima de ninguém. Fazendo os meus shows por muitas cidades. Sem querer passar por cima de ninguém. Hélio Silva, essa é dos nossos amigos. Hélio dos Teclados e Desinaldo Santos. Isso é o São do Forró. Bora balançar. Bora balançar. Aê, Guzão do Forró. Mais um sucesso pra vocês. Sucesso, sucesso, sucesso. Aê, Guzão do Forró. Vivo, chega cheia. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Um garanhão que tem fama. Jamais pode fazer feio. Touro bravo, puladouro. Nunca beita com arreio. O coroa boa pinta. Não perde seu garanteio. E aonde tem gadinha. O coroa tá no meio. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Já virou moda, menino? O coroa tá gostando das novinhas. É do som do forró. Ao vivo. Chega, xia. A paixão não tem idade. Quando o coração atenta. Tem menina de 18. Com coroa de 40. O coroa tá na moda. O pior colchão esquenta. Eu já vi mulher de 20. Com coroa de 50. De 60, de 60, de 70, de 80 e de 90. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Tá, tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Tá virando moda. Tá, tá virando moda. Vitamina pro coroa. É, menina nova. Aê, buzão do coró. Tudo bem, prazer em receber vocês. Tudo bem, prazer é todo nosso, viu? Feliz de receber. Quando o Ruki falou, buzão vai estar no programa. Fiquei feliz de saber que vocês estão... Demorou, mas deu certo. Já que tá arrasando o look da Jaque. Obrigada. Tá filmando aqui o look da Jaque. A gente tenta, a gente tenta. E aí, Soneca, dormindo muito? Pouco. Pouquinho. E aí, não, Curuzida, de onde surgiu o apelido do... Soneca? Soneca. Soneca, fala pra gente. Como foi isso, Soneca? Esse apelido aí tem mais de 34 anos. Meu avô colocou que eu dormia muito, né? Aí, fala assim, menina é Soneca. E continua dormindo até hoje, viu? E aí, Jaque, fazendo muitos shows, buzão? Graças a Deus, estamos fazendo bastante shows. Fizemos uma turnê no interior. Agora, em junho, tem Bahia, tem Minas. E assim vai, não para. Buzão tá na estrada aí, ó. Acelerando. Valeu, vamos pra Bahia. Vamos pra Bahia agora. Fala alguma coisa, Roque. Não, você tem que agradecer. Fica feliz. Não, é que eu fui coitado com essas pessoas maravilhosas no nosso programa, né? Estão muito maravilhosos. Quero agradecer. E passar a rede social também. O pessoal em casa tá querendo. Ó, quero contratar eles. Quero seguir, contratar. Rede social. Fala isso, Soneca. Redes sociais é facinho de achar o buzão. Buzão do forró com o Z, né? Buzão oficial. Siga lá a gente no Instagram também, que a gente foi hackear a nossa conta, né, galera? E quem puder, tá dando a força e a gente agradece, né? Buzão do forró oficial em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Deezer, tudo. Tem música nova já em todas as plataformas digitais. Fala Mal de Mim. Tem um brega funk, pede com carinho também. Boa, boa. Tem várias músicas lá, ó. Só entra nas plataformas digitais, tem tudo lá, viu? Lembrando que a porta tá aberta aqui, né, pra eles. Sim, sem dúvida. Sempre usando o forró aqui, ó. Acabei de falar com o Luiz lá. O Luiz falou, ó, que música boa, rapaz. Vamos chamar pra caravana, então, ele vai fechar a caravana aí pra trazer o buzão do forró. Vamos sim, vamos embora. E como o programa é ao vivo, queria que a fotógrafa venha pra cá tirar uma foto. A Milena Melo, se quiser contratar ela lá pro show, pro revê. É bom, é bom. Tirar uma foto, aproveitar aqui. Todo o Brasil aí, muito obrigado pela audiência. Quero agradecer vocês novamente. Tá, como o Hulk falou, a porta está aberta pra vocês. Quando quiser vir, né, Ivan, só falar e mandar isso pra cá, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Desculpa a demora, mas agora deu certo. Isso, isso aí. Depois é isso que a gente veio. Ó, falei pro pessoal de casa que o buzameia vim. Tá aqui o buzão, tá aqui. Obrigada, viu? Obrigado, hein? Obrigado, sucesso no programa. Fiquem com Deus. Obrigado, valeu, obrigado. Fala, Hulk. Sábado gostoso. Vamos falar um pouquinho do boneco do Hulk Magrelo, né? Boneco do Hulk, mas traz o boneco aqui. Traz o boneco. Traz o boneco fazendo favor. Esse boneco, o que o pessoal tá perguntando, né? Vem pra cá, Jãozinho. Como é que eu faço pra ter um boneco desse? Como é que eu faço pra me comprar? Me fala aí. Pra você comprar esse boneco, vem aí pela empresa Maringá Brinquedos, né? Pra todo o Brasil. O boneco do Hulk Magrelo tá aqui, ó, no vídeo aqui. Eles tentaram fazer o meu boneco, mas aí gastar muito material vai ficar muito caro. É brincadeira. Esse é o programa da família e nós vamos continuar. Obrigado, João. Vai lá, de volta, Jãozinho. Rapunz, tá sabendo o cantor que já tá aí já? Ele tá bem... Ele tá elegante. Tá elegante. Tá. Vamos chamar ele? Eu falei, eu queria ter uma roupa daquela. Ele falou que vai trazer pra mim, que aquela não cabe, lógico, não cabe. Vamos chamar ele? Bora. Vai lá. Você, Lucia, vai lá. Agora é a tua vez. Deixa eu ver essa... Oh, meu Deus do céu. MCAE. Ei, pra cá. Sucesso. 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 MPJ, tá ligado, né? É, o programa do Hulk Magrelo, família. Nós vem como? Ó. É da indústria, diretamente pras favelas. É da indústria, diretamente pras favelas. É da indústria, diretamente pras favelas. Isso que tá lindo, isso tá legal. Ajudando quem precisa nesse país tropical. Isso que eu peço a Deus que olha por nós, abençoe as quebradas através da minha voz. É que aqui na favela, entre beca e viela, as mulheres são lindas, as crianças são belas. E nesse flow, tem MCT jogador, tem advogado, tem dentista, também pintor. E as molecada jogando bola ali na toa. Esse é São Paulo, terra da garoa. Acredito em Deus de Daniel e de Davi. Tá chegando o fim do tempo, o Jô vai estar por fim. É da indústria, diretamente pras favelas. Da indústria pra favela, isso é revolução. Saiba que eu mato e morro pelo meu morro. Quebrando barreiras, cantando com o coração. Quebra a iluminada, divina vários talentos bons. Deus no comando de tudo. E das divindas, dos de baixo, só que nós recortam. Esse é meu rumor, fazendo acontecer. Então fala pra mim qual que é o preço do sorriso da criança e ver ela crescer. Aprender também, empreender. Surpreender. E no peri a Big Beauty vem trazendo uma mudança, basta você entender. E ela se entendeu, jogou Big Beauty no cabelo. Cacheado, liso, escuro, claro, cheirosa de fato. Se sentiu lido e poderada, ela sabe que é um espetáculo. E ela se entendeu, jogou Big Beauty no cabelo. Cacheado, liso, escuro, claro, cheirosa de fato. Se sentiu lido e poderada, ela sabe que é um espetáculo. É da indústria, diretamente pras favelas. 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 É pras favelas, tá? É isso aí, família. Agradece. Mais um sucesso de MCA. Que não pode parar. Essa aqui eu fiz pra Covid. Que lá na minha comunidade aconteceu mesmo de a gente morrer por causa da doença da Covid. Aí acabei fazendo a música que o Erico também me ajudou. Da indústria Big Beauty. Indústria diretamente pras favelas. E aí, DJ. Mais uma de MCA. Que essa mensagem se espalhe no mundo inteiro. Se espalhe no mundo inteiro. As pessoas que perdoam sua família. Seus parentes. Na Covid-19. Foco, família. Fé. Esperança. Esperança. Que a quarentena vai passar. Que a quarentena vai passar. Que a quarentena vai passar. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Fé, esperança. Que a vida é essa muito louca que nós vive. Várias doenças matando a população. A epidemia maior foi a da Covid. E a reportagem passa na televisão. E essas famílias se acabando aos poucos, aos poucos. E as doenças se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Dias menores virão. E pra todas as famílias. A alegria voltar. Dado descrito na Bíblia. Tá chegando a hora. Jesus vai voltar. Dias menores virão. E pra todas as famílias. A alegria voltar. Dado descrito na Bíblia. Tá chegando a hora. Jesus vai voltar. Voltar. Vai voltar. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Família. Foco 2023 em família. Edith Israel. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Que vida é essa? Muito louca que nós vive. Várias doenças matando a população. A epidemia maior foi a da Covid. E a reportagem passa na televisão. E essas famílias se acabando aos poucos, aos poucos. E as doenças se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Se espalhando no mundão. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Fé, esperança. A quarentena vai passar. Meu Deus é grande. Meu Deus é grande. Jesus vai abençoar. Dias melhores virão e pra todas as famílias. A alegria voltar. Tá tudo escrito na Bíblia. Tá chegando a hora. Jesus vai voltar. Dias melhores virão e pra todas as famílias. A alegria voltar. Tá tudo escrito na Bíblia. Tá chegando a hora. Jesus vai voltar. Voltar. Vai voltar. 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 É esperança. Quarentena vai passar. Família. Foco 2023 em família. É DJ Dael. Pá. Sabe quem é? Esse é o DJ. Dael. Dael. É rock. Gostou rock? Muito, pô. Eu sei muito, muito, muito. É rapaz. Vistou a cortar aqui? Quem diria que esse cara cantava muito? É, canta muito. Canta ou não canta? Canta, canta. Esse não tem no nosso quadro, né? Se fosse nosso quadro, ele já passava na hora. Passava. Se ele canta ou se ele engana, ele canta muito. Nem pode vir. É um profissional o que ele é. Um profissional. Um grande artista. A letra é sua? Essa letra é autoria minha. As duas. Uma da Induzapa Favela foi autoria minha, do Dupê e do Érico Brito. E Deus abençoou, né? Que aconteceu na minha região lá de gente morrer. Lá no Jardim São Savelho, perto do Heliópolis. Eu sou de lá. Aí aconteceu das pessoas estarem passando por uma dificuldade. Aí veio o Érico. Deu maior força com a indústria pra favela. A Big Beauty aí deu uma moral. Porque lá na favela nossa lá é difícil viver na favela, na verdade, né? Quais são as maiores dificuldades lá? Poderia falar alguma delas? A maior dificuldade é... Eu estar morando em cima do Corgo, né? Querendo ou não, nós moro em cima do Rio. Fizemos uma manobra lá que conseguimos colocar uns barracos de madeira lá, que é onde eu moro. E Deus tá ajudando. E nós vai passando por várias situações que na favela tem aquele livro aberto, né? Que os vizinhos acabam ajudando nós. Os vizinhos não é aqueles grossos, chatos, né? É um vizinho que, às vezes, nós procuramos, nós pedimos ajuda que seja um açúcar, que seja um pouco de arroz. A gente consegue ajudar. E fora o projeto que eu faço lá na favela, que o Érico ajuda também fazendo, doando shampoo e condicionador. E a gente vai pra cima, conforme Deus pede, né? Eu posso pedir a permissão? Trazer o nosso amigo? Convida aí. Opa! Queria que o Érico viesse aqui, ó. O Érico aí, meu empresário. Você falou uma coisa que eu gostei. Vem cá. Mas você pisou no palco aqui? Você acredita que se você pisou nesse palco aqui, você vai decolar? Você vai decolar. Acredito, acredito. Você vai decolar. Você merece. Você canta, você escreve. Isto. Sou compositor. Ah, é compositor de... Queria que você apresentasse. Vocês gostaram, meninas? E esse daqui, ó, é o Érico Brito, que me ajuda pra caramba. Meu, esse aí é sem palavras, não tenho o que falar. Ele mesmo vai explicar um pouco, porque eu não tenho palavras pra falar pra esse homem, que ele apareceu uma luz no escuro pra mim. Ele veio a luz aí pra mim. Graças a Deus, ô Ruki Magrela. Muito, muita gratidão, muita honra ter conhecido essa humilde pessoa, essa linda pessoa. Oi, eu agradeço as suas palavras e faço delas as minhas, né? Eu tive a oportunidade de começar o trabalho das doações dos produtos de higiene pessoal da indústria de cosméticos Big Beauty, na região do Jardim São Savelio, pelo projeto que o IEM ajudou a colocar, inserir dentro da comunidade. Foi ali que a gente já fazia o trabalho das doações e a gente viu a maneira de criar um sistema de empreendedorismo. Você viu esses dias atrás, um rapaz com umas pedrinhas, ele sai, aí ele pega aquelas pedrinhas e convence uns jovens assim, mais novos, de darem um real por aquelas pedrinhas, e aí ele converte aquelas pedrinhas em duas paçoquinhas, aí aquelas duas paçoquinhas no final do dia ele tem duzentos reais na mão. Porque você não mexe só com cosméticos, só na parte, pô, vem cá, vamos tomar banho pra não ficar sujo. Você também mexe com autoestima pra deixar maquiagem, pra mulher, pro homem se sentir bonito, que nem você passou uma pomada aí, um gel pra ficar com o cabelo, você teve que tingir. Então a cosmética, ela tá interligada com a beleza da vida e eu quero agradecer a oportunidade do grupo, do programa aqui, de ter aberto o espaço pra indústria e pra favela. Obrigado, obrigado, hein? Rapaz, ele falou tudo que a Paula queria ouvir. Né, Paula? É, na realidade eu já tô nessa área do cosmético há mais ou menos uns 25 anos, né? Então já tive empresa, meu ex-marido continua com a empresa. E é muito bacana, porque assim o cosmético hoje, ele une o artista. E o artista traz grandes coisas pro cosmético. E aí quem sabe um futuro bem próximo? Uma linha do Hulk Magrelo. Aí, ó. Xambu, condicionado. Aí sim, hein, Hulk Magrelo. Hoje a gente vê que o Hulk tem dificuldade, às vezes, por causa da cor, né? Do cabelo, que a gente tem duas marcas, que são o costume e a... É o costume... A tinta caba? A tinta costume. Aí eu tenho que ligar lá em Fortaleza. E o Camarion Color, que são as duas que chegam mais ou menos no tom. Então aí é um futuro pro Hulk Magrelo. Parabéns, sim. Parabéns. A embalagem sua... Imagina o webdesign que for criar o layout dos teus produtos, como ele não vai poder se, assim, abrilhantar naquele caminho de criatividade, de cores, o estilo pin-up, o estilo mais pra cima, entusiasmado, animado. Já gostei, hein? Com certeza vai ser sucesso. Vamos conversar depois com o Jovem lá atrás. E aí, é. Obrigado. Quero deixar as suas redes sociais. Opa, quero deixar assim. Acesso YouTube, Facebook, Instagram, MC Oficial. Se quiser contratar o show lá, é 983705307, MCIE Oficial. E eu quero agradecer você, Hulk Magrelo, pela oportunidade. Imagina, cara. De eu estar aqui no programa da televisão aqui com você, participando aqui do Jovens Talento. Quero agradecer também você, meu patrão. Que Deus te abençoe. E obrigado por tudo, vocês também. Quero agradecer eles aqui também, ó. Pra terra. Obrigado, meus patrões. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a carreira também. Deus abençoe a todos vocês também. E é isso aí, família. Curtir lá, MCIE. Vamos que vamos. Obrigado, Hulk Magrelo. Obrigado, meus patrões. Vamos com Deus. Valeu. É sabadão o nosso programa. É todo sábado. Animado, como sempre, né? Você que está em casa, não sai daí. Porque agora com essa dupla que está chegando, é sucesso. É sucesso. Vamos chamar eles. Alex e Deluca. Sucesso, sucesso, sucesso. Exatamente um mês e quinze dias Que eu não vejo você Que agonia Pra mim você não foi Ainda Minha atual, minha mulher Eu só liguei pra te dizer Que sozinho tá foda Que apagando as coisas Eu vi numa foto nossa O amor nem sempre é um mar de rosas Cancela essa saudade Quem ama de verdade Perdoa o que o outro fez Apaga tudo e começa outra vez Exatamente um mês e cinza Exatamente um mês e quinze dias Eu não vejo você E ameaça E ameaça E ameaça E ameaça Quem ama de verdade Quem ama de verdade Perdoa o que o outro fez Apaga tudo e começa outra vez 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 Aê, Alex, ele é nunca no nosso programa Mais uma, bora Sucesso, sucesso, sucesso Você acha que vou esperar Vinte semanas chegar Pra eu poder beber Pra poder farrear Não deixo pra amanhã O que pode fazer agora Se for beber Me chama Se me chamar Vambora Se segundo Chama que eu vou E se terçou Chama que eu vou E se quartou Chama que eu vou E se quinto Chama que eu vou E se sextou Chama, 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 chama Que eu bebo Todo dia Todo dia Da semana Se segundo Chama que eu vou E se terçou Chama que eu vou E se guardou, chama que eu vou E se pintou, chama que eu vou E se sextou, chama, 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 chama Que eu bebo todo dia, todo dia da semana E se sextou, chama, 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 chama Que eu bebo todo dia, todo dia da semana Cê acha que vou esperar Vinte semanas chegar Pra eu poder beber Pra poder farrear Não deixe pra amanhã O que pode fazer agora Se for beber me chama Se me chamar vambora Se é segundão Chama que eu vou E se terçou Chama que eu vou E se guardou Chama que eu vou E se quentou Chama que eu vou E se sextou Chama, 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 chama Que eu bebo todo dia Todo dia das semanas Se segundão Chama que eu vou E se terçou Chama que eu vou E se guardou Chama que eu vou E se quentou Chama que eu vou E se sextou Chama, 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 chama Que eu bebo todo dia, todo dia da semana E se sextou, chama, 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 chama Que eu bebo todo dia, todo dia da semana Aê! Que voz bonita, hein? Quero agradecer a esses meninos lindos, bonitos E o Huck já queria hoje, né? Dar um abraço mesmo, queria dar um abraço quando chegar, né Huck? A respeito de vocês, quero agradecer também ao Claudinei aí Também, um grande parceiro, né? Claudinei sempre trazendo os melhores do sertanejo aqui pro palco Alex, obrigado por ter a ver com vocês É o Alex, é o Deluca E aí? Deluca, tá certo Queria que vocês passassem a rede social, o pessoal em casa Quer contratar vocês O nosso Instagram é Alex Deluca Oficial, tá? Arroba Alex Deluca Oficial do Instagram E no YouTube tá lá, Alex Deluca Procurou ali, você vai achar a gente também Em todas as redes sociais, né? No Spotify, Teaser Qualquer lugar que você digitar Alex Deluca vai encontrar a gente Deluca, sabe como que você faz pra me seguir? Só ir atrás de você Eu ia falar que o meu Fusca tá lá atrás É esperto, esse é esperto Tentei enganar pra não conseguir Tem gente Tem que mudar também Você tem sempre as mesmas coisas, mesmo piadinha O que tá acontecendo? Eu até sei o que tá acontecendo com ele O que tá acontecendo? Ele tá apaixonado Ele tá com ciúme Ele tá com ciúme que eu tô abraçado Esse aqui o Alex não abraçou Ele parece um bebê chorão Acabou Não vai contar coisa triste Porque eu vou chorar Não, não, não Ele é emocionado Vou contar coisa boa Coisa boa É emocionado, né? E aí, fazendo muitos shows Graças a Deus, trabalhando bastante Agora, no exato momento A gente tá fazendo bastante divulgação, né? Fazendo programas de televisão Rádio Estava no Ratinho também, né? E a gente já foi no Ratinho Já foi no Raul Gil Vários programas Praça é Nossa Até na praça eles apareceram? A gente foi no Praça é Nossa E aí, Carlos Alberto Tem Carlos Alberto Olha o Zé Falou na praça Olha o Zé mexendo no Bracinho Aí, Zé bonitinho Sabe como eu conheci o Zé? Ele tava lá em Curitiba Com o Bracinho assim Eu falei Cara, esse cara parece com o Zé bonitinho Lá na minha terra Lá no Paraná, minha terra E segunda Sabe onde vai estar? Segunda No Ratinho Se você não falar Temperatura jovem lá Quando eu vim pra cá Dá um cacete Nem o Zé Eu só tô agradecendo vocês Pelo Cagina Por mais essa porta Que vocês abriam Pra Alex e Deluca Pra mostrar o trabalho Deus abençoe vocês De coração mesmo Precisar da gente Estamos aqui, viu? Sempre, viu? Obrigado, Roque Obrigado, obrigado, Alex Obrigado, Deluca Sucesso Obrigado, Lucas Obrigado, Alex Volte sempre Muito bom Obrigado, Roque Pelo carinho Obrigado, Roque Valeu Obrigado, hein? Obrigado É, Grazi Dessa vez não foi, Roque Difícil, hein, Grazi Mas muita gente Você viu quanta gente participou lá Em volta da Grazi? Muitas Muitas Muita gente E você quer participar Aí como é que faz? O pessoal pode entrar no telefone Pra chamar Que era a Caixa Misteriosa Aqui na minha cidade Aqui, ó Do programa Tá aí o telefone pra vocês, hein? A Caixa Misteriosa Do Roque Magre Obrigado, Grazi É, Grazi Não foi dessa vez, né? Foi não E vamos continuar Bom, vamos chamar ele Vamos chamar ele Vamos chamar ele Vamos levar Vai lá Vai lá Vai lá Vamos chamar o nosso grande amigo Leandro Silva Sucesso 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 Nesse coração é escrito frágil Cuidado que não é quebrado Nada vira reciclado Bem pior que produto inflamável Ele te ama tanto, é fato Mas também cansa bem rápido Ele troca de amor Como troca de sapato E assim do nada tá na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí Cai quem quer E assim do nada tá na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Leandro Silva Leandro Silva Esse coração é escrito frágil Cuidado que não é quebrado Nada vira reciclável Bem pior que produto inflamável Ele te ama tanto, é fato Mas também cansa bem rápido Ele troca de amor Ele troca de amor Como troca de sapato E assim do nada tá na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí Cai quem quer E assim do nada tá na pista E assim do nada tá na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí Cai quem quer E assim do nada tá na pista Já colecionando outras conquistas E assim do nada tá na pista Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí Cai quem quer Cai quem quer Cai quem quer Sucesso! 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 Sei, no início deu medo, mesmo com desejo Eu demorei a encostar Não percebi que você tava decidida Ai que a vaga tava mesmo preenchida Eu ia soprar o bote Malandro não contar com a sorte E agora eu já sei Que eu te ganhei No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo Eu trouxe o barra e veio pra ficar Sei, no início deu medo, mesmo com desejo Eu demorei a encostar Não percebi que você tava decidida Ai que a vaga tava mesmo preenchida Não ia soprar o bote Malandro não contar com a sorte E agora eu já sei Que eu te ganhei No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo No quarto a meia-luz, a gente apaixonando Nós dois se admirando no tempo espelhado Tá tudo aqui pegando fogo Me joguei de cabeça no seu jogo Rapaz, Leandro Silva. Tudo bem, Leandro? Tudo e você? Gostou de estar aqui no programa? Maravilhoso. Isso aqui pra mim é agradecer primeiramente a Deus e a vocês aí que abriu a porta. Imagina. O Leandro Silva. Aqui a casa é sua, né? Como a gente sempre fala pro rock. Todos os artistas que passam por aqui, a gente sempre fala, volta mais uma vez. Sempre, né? E sempre será um prazer. Também. Obrigado, obrigado. Alucinada, por favor. Alucinada tá doida. Alucinada tá doida. Tá assenhada, tá assenhada. Fazer o convite depois com o Aloysio também pra caravana, né? Já tá na caravana. Já tá na caravana, tá bom? Obrigado, obrigado. O Aloysio já tem uns 10 lá já. Passou aqui o Aloysio e fala assim, lá do estúdio. Ó, esse é bom. Vai, peraí, chama, chama, chama. É, agradecer a você por estar aqui no programa. Você é de qual cidade? Sou de Paulinha. Paulinha. Um grande abraço a todo o pessoal lá em Volta Campinas. Todo mundo ligado no programa. Muito obrigado pela audiência. É isso aí. Agradecer ao Marcelo. Marcelo. Ajuda eu nesse projeto aqui. A todos vocês. Agradecer ao Claudinei também, né? Que deu essa oportunidade também. E sempre que precisar, estou à disposição aqui pra vocês, hein? Deixa as redes sociais aí, o telefone pra contato. Instagram cantor Leandro Silva, o YouTube Leandro Silva. É só procurar lá que está em todas as plataformas digitais. Gostou, Paula? Eu amei, perfeito. Parabéns. Muito obrigado. Sucesso. E aí, Roberto Carlos? Olha, simplesmente tenho a dizer pra ele que é mais que brasa, né? Lembrando que o mínimo que se pode fazer aqui é somente comentário, porque é um baita profissional que nível dele já diz tudo, né? Deu show. É simplesmente show. É só um comentário mesmo. E aí, Beto? Mandou bem. Ó, o Beto já... Indicação do nosso amigo Claudinei aí também. Que é um sucesso aí. Tá estourando aí também, né? Não tenho o que falar, né? Com o Claudinei. Fala chique na botina, né? E aí, Claudinei. Daqui a pouco o Claudinei tá aqui. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Agradecer a você, Leandro Silva. Volte sempre do programa. Obrigado a vocês. Tamo junto. Valeu, sucesso. Valeu. Valeu, obrigado, hein? Tá emocionado? É, o Ronk fica emocionado. Chega o momento que ele fica emocionado, ele... Não, não é que eu... Eu fico pensando no nosso programa trazer o Roberto Carlos. Tem um cara que tá aí, mano. Pô, caraca. Ele vem fazendo lá no Carambeck dele e tudo mais. Vem, vem no Carambeck, vem. Mas esse cara é sensacional, Rô, que é sensacional. Roberto... Obrigado. Daqui a pouco a gente vai trazer o Roberto aqui, né? É isso. Ele vai encerrar o programa, o Roberto tem que encerrar o programa. É, e só quero agradecer a todos vocês, meus amigos, porque esse aqui é uma família. Esse programa é feito pra você que quer apresentar teu talento, quer vir cantar. Aqui é um programa da família divertido. Tem aí o Cante Engana, né? Tem pra que você tira o boné, tem o da bola, tem várias brincadeiras, tem também da Caixa Misteriosa, e a gente fica muito feliz de receber todo esse pessoal assistindo o nosso programa, né? É. Você viu a audiência do programa? Tá bombando, viu? Tá bombando. Rapaz, teve esses dias de madrugada, a pessoa me ligou a cobrar. Eu falei, cara, quem era? Eu vou atender. Eu não sou acostumado a atender a cobrar, né? É, é chato. Porque eu também fico sem crédito, olha lá. Sim, não dá pra ver. Um pobre ligando pra mim, né, pô? Daqui a pouco. Ô, é o rock ou é o hook? Eu falei, qualquer um. Ah, eu quero ir no programa, pô. Eu quero ir lá no Cante Engana. Eu falei, o que você faz? Nada. Então, vem pra cá. Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá, ó. Você sabe que agora o pessoal tá ligando pra mim? Doutora, o hook? Eu falei, não, é o rock. Ah, é o rock. O hook? Eu falei, não, é o rock. Ô, hook. Mas bate mais, né? Nós é irmão, pode chamar tudo o hook, o rock. O importante é que você faz parte daqui da nossa família aqui. E a gente agradece o carinho de todos vocês aí em casa. E vamos com o nosso grande amigo. Você sabe o que ele tá aí? Tá aí, o grande amigo. Não sai do Davi todo domingo. Ele só vai de domingo no Davi, né? Eu sabe o que ele vai lá no Davi todo domingo. Ele gosta de comer. Gosta de comer. Eu sei, comeu bombom agora. Pouco pedindo bombom, desesperado. Quero bombom, senão vou embora. Vamos pegar ele, vai se lascar com nós, que ele vai pagar a pizzaria. Vai, hoje vai. Eu não sei porquê. Ele tem uma semelhança aí. Eu também gosto de bombom. Daí que é bom, Renato. Separa o bombom pra mim. Esse dia o cara falou assim, é o rock. Olha qual é a sua academia. Qual que é a sua academia? Eu falei, pele e osso. É, nenhum. Vamos chamar ele? Vamos chamar. Vamos lá. Agora é com vocês. Claudinei Araújo. Vai lá. Vai lá. Arrepia, barra, cera, roxo, nó. É nós do fervo. É nós do fervo. É nós do fervo. Alô, moçada. É nós do fervo. É nós do fervo. Rocha e nó é nós do fervo. É nós do fervo. É nós do fervo. Nós nata no remelexo. É só na cerveja que um beijo. É só na chapada, decola. E faz o conzo e da hora. Nós abra a garganta. Nós grita, nós canta. Nós faz um ponteiro, um trupé, um piseiro. A poeira levanta. Arrepia, barra, cera, roxo, nó. É nós do fervo. É nós do fervo. É nós do fervo. Arrepia, barra, cera, roxo, nó. É nós do fervo. É nós do fervo. É nós do fervo. Arrepia, barra, cera, roxo, nó. É nóis no ferro É nóis no ferro É nóis no ferro Arrepia bagaceira Rocha o nó É nóis no ferro Nosso time Fico feliz em receber você A gente sempre conversa no telefone É um prazer de ter você aqui Eu sempre falo pra todo mundo Você canta muito Você é um cara talentoso Tem uma voz bonita E é isso que a gente gosta Tem essa amizade com você Nós estamos correndo também E hoje a gente veio encontrar E eu fico muito feliz de estar junto com ele Cadê o Ricardinho? Já montou? O Ricardinho, eu não vou falar nada pra você. O Ricardinho é igual freira. Pra não falar a outra palavra que não pode, mas vamos lá. Todo mundo sabe que ele existe, mas ninguém vê. Não, ele teve um problema lá. Situação lá com o pessoal dele, mas ele vai estar vindo agora, acho que dia 2. Dia 10, dia 10 ele vai estar aqui, se Deus quiser. Vamos ficar esperando pegar ele por aí. Vamos, vamos, vamos trazer ele aqui. Não, vai vir sim. Eu fico muito feliz. Vou dar um abraço pra ele. Queria que você... Ah, família. Sérgio, mandar um abraço pra ele, pra família. E esse cara tem me abençoado muito, né? Em nome de Deus, primeiramente. Mas através dele, Deus abriu muitas portas pra mim. E através de vocês também, né? Obrigado de coração. Imagina, Claudinei. Eu fico feliz porque o Claudinei, ele se preocupa com o programa. Ele liga pra gente. Rock, tem uns cantores bons. Ele está atrás de cantor top no nosso programa. A gente tem que agradecer. Ele se preocupa, liga pra um, liga pra outro. E faz esse programa bonito. Por isso que eu falo, não é nem o Hulk, nem o Rock. É verdade. É todos os amigos de toda a equipe aqui que faz esse programa aqui. É que ninguém cresce sozinho, né, cara? Verdade. Até pra você nascer, você precisa de alguém. E pra morrer também. É, também. Então a gente tem que pegar com Deus, saber que todo mundo tem o seu espaço e o sol brilha pra todos. Sim. É, só saber a hora certa. É, saber a hora certa que nada de atravessar tudo no tempo de Deus, você fazendo a sua parte, uma hora você pode ter certeza que vem, a gratificação vem. Eu só preciso ganhar na Telecena. Na Telecena? Eu também, rapaz. Eu também, rapaz. Eu também, mas é difícil. Não, não. Mas obrigado, viu meninos. Agradecer as meninas também aqui. Essas meninas maravilhosas. E o júri, né, o Beto, a fotógrafa. Fotógrafa. Obrigado, de coração. Aliás, agradecer a todo mundo, as câmeras. Porque ninguém faz sucesso sozinho. Você viu que nós estamos com o rei hoje, né? O rei está aí, o rei está aí. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. São tantas emoções. Obrigado. Vai ter mais música, lógico. Nós estamos acabando o programa, encerrando o programa. Que pena, mas já. Vai cantar mais uma. Mas vem cá, eu quero convidar todos vocês que participaram do programa. Vem cá, toda a equipe. Vem cá, meninas aqui. Vem cá, Renata. Vem cá, Suzy. Vem cá, Joãozinho. Pode vir aqui, ô Paula. Todo mundo, eu quero que esteja aqui. Pode vir também, Zé. Você faz parte de toda a nossa família. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Aqui está uma equipe, um pedaço da nossa equipe, não está toda aqui. Mas aqui tem um coração grande, que quer agradecer hoje a todos vocês em casa, pela grande audiência. Cada vez mais a família está crescendo. Sabe por quê? Porque vocês fazem isso, a gente crescer. Muito obrigado a você que compartilha, a você que assiste, manda sua mensagem. A gente tem que ter lido todas as mensagens que vocês têm mandado. Um muito obrigado. E para encerrar esse programa com a nossa família aqui, o nosso grande amigo Claudinei Araújo. Vai lá, canta para a gente, continua todo mundo aqui. Fica aqui, ó. E essa fala do momento que está aqui, viu? Preste atenção nessa letra. Me disseram que podia ter ganho muito mais. Me disseram que podia ter tido muitos carvões, morar em Nova Iorque, nas mais belas mansões. Mas acontece que o meu ensinamento foi outro. E aprendi que a riqueza maior não tem na vida de alguém. É fazer o bem e espalhar o amor, o amor. Por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, nada mais, só quero paz. Por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, nada mais, só quero paz. E disseram que podia ter ganho muito mais. Ter tido muitas fazendas lá em Minas Gerais. E disseram que podia ter tido muitos carvões, morar em Nova Iorque, nas mais belas mansões. Mas acontece que o meu ensinamento foi outro. E aprendi que a riqueza maior não tem na vida de alguém. É fazer o bem e espalhar o amor, o amor. Por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, nada mais, só quero paz. Por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, Deus é mais, só quero paz. Por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, nunca quis ganhar o mundo, nada mais, só quero paz. Por isso não tenho pressa, por isso não tenho pressa, eu tô na festa, eu tenho tudo. Nunca quis ganhar o mundo, nada mais, só quero paz. Tô indo pra Goiás, tô indo pra Goiás. Tô indo pra Goiás, tô indo pra Goiás. Goiás, tô indo pra Goiás. Goiás, tá? Hoje é festa lá no meu apê. Boi, va oi... Boi, va oi. Boi. Boi, va oi. Boi. Obrigado.